Bora preparar comigo um fato, né? Um fato no feijão, pessoal. Então eu vou colocar, pessoal, é... Vou colocar tripa, vou colocar fato, bucho, livro. Vou fazer um feijão muito bom, pessoal, pra gente. Então, pessoal, vai ser assim. Eu vou cortar tudinho, né? Os que eu tenho que cortar, vou colocar pra escaldar. Depois, gente, descaldado, eu vou lavar, né? Lavar ele bem lavadinho e depois colocar os temperos. Como vocês já vêm daí, eu tô lavando. Coloquei agora pra... Já tenho escaldado, né? Laver e coloquei agora no feijão. Aí, pessoal, depois que eu coloquei nessa vasilha pra cozinhar, vou colocar ela em outra vasilha, né? Pra ficar com os fósforos, pra poder botar as verduras, né? Então, vou colocar nesse feijão, pessoal. Machixe e quiabo. Como vocês já vêm daí, né? O rapel machixe. E vou colocar aqui e quiabo também. Vai ficar super gostoso esse feijão. Vou triturar aí, ó, o alho. Colocar mais uma vez, dividir. Vou colocar tudo dentro, né? Vou colocar o cheiro verde, o coentro, não sei como você chama aí. É, cebola verde, pimentão, cebola roxa, cebola branca. Vou botar tudo que tem direito. Eu tô cortando a cebola roxa. Vou cortar um pedacinho de cebola branca também. Vocês já estão vendo aí. Isso aqui é pequeno, pessoal, mas tá tudo detalhado, né? Então, ó, ficou assim depois de cozido. Eu coloquei pra outra panela, como eu falei pra vocês. Aí eu vou colocar as verduras, não vou colocar mais um pouco d'água. Ele vai engrossar, pessoal, a hora do cozimento do chuchu, do machixe e do quiabo. Aí, ó, vai ficar assim, como vocês estão vendo. Coloquei tempero, tempero colorado. E assim ficou, pessoal. O resultado final do meu feijão. E aí, vocês gostaram? Vocês comeriam esse feijão? Comenta aí se vocês gostaram do resultado do meu feijão. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.